Hoje no Nossa Saúde vamos falar sobre doenças reumáticas, aquelas que atingem o aparelho locomotor, principalmente ossos, articulações, músculos e tendões. Elas podem provocar muita dor e até incapacitar o indivíduo. Só no Brasil, mais de 15 milhões de pessoas sofrem com algum tipo de problema reumático. A artrose é uma das doenças mais frequentes. Vamos saber quais os sintomas, como prevenir, como tratar e muito mais. Vem com a gente! E vamos receber no nosso estúdio, de forma virtual, o Dr. Ivânio Alves Pereira, reumatologista, diretor científico da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Ele também é doutor em reumatologia e chefe do Núcleo de Reumatologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina e professor da Unisul. Dr. Ivânio, seja muito bem-vindo aqui ao Nossa Saúde. Que prazer lhe receber! Prazer é meu, Rafaela. Muito bom estar aqui com vocês. O Ministério da Saúde diz que são mais de 100 as doenças reumáticas. Poderia citar pra gente, quais são as mais frequentes? Sim, Rafaela. As doenças reumáticas ocupam um percentual do ponto de vista de motivos de atendimento médico nos ambulatórios, nos hospitais, de forma muito frequente. Tanto nos ambulatórios clínicos, como nos ambulatórios de especialidade. Doenças, por exemplo, como osteoartrite, que é a conhecida como artrose. Outras condições, como osteoporose, elas ocupam um percentual muito grande. Depois dos 60 anos de idade, mais do que 40% das pessoas têm artrose, osteoartrose. Outras condições, como por exemplo, osteoporose, que é o enfraquecimento dos ossos que causam fraturas, também é muito frequente, especialmente nas mulheres depois da menopausa. E outras doenças são muito comuns. Fibromialgia, um quadro sindrômico que gera muita dor, só ocorre em quase 5% da população. Então, doenças reumáticas são bastante frequentes, causam queixas clínicas aos pacientes, geram repercussões, geram muitas repercussões clínicas diferentes, como dor, deformidade, fraturas. Então, cada doença reumática tem um componente que pode gerar uma dificuldade em relação ao paciente. Isso é um dado sempre importante. E para que as pessoas em casa possam entender bem, doenças reumáticas são todas aquelas que atingem o nosso aparelho locomotor. É isso? Ossos, articulações, músculos, tendões? Isso, isso. O reumatologista, ele lida na sua prática clínica com as doenças reumáticas, que são aquelas doenças que afetam ligamentos, afetam os músculos, as articulações e também a coluna. Então, condições como, por exemplo, artrites, que são inflamações das articulações, inflamações ao redor das articulações, que são conhecidas também como periartrites, elas estão na periferia, estão ao redor das articulações, como as tendinites, bursites, as entesites, pacite plantar, tudo isso são afecções também que são ocasionadas por diferentes doenças reumáticas e que fazem parte da prática clínica do reumatologista. Mas, Rafaela, uma outra situação que é muito pertinente ao reumatologista é lidar também com doenças reumáticas ditas autoimunes, onde o sistema imunológico, o sistema imune, que é o nosso sistema de defesa, que ele nos protege em relação a vírus, bactérias, infecções. Mas, quando ele está desregulado, ele também nos protege de câncer. Mas, quando esse sistema imune sofre algum processo de desregulação, que pode eventualmente aparecer por uma situação de predisposição genética, já tinha na família lá atrás, não teve alguma infecção, esse desequilíbrio do sistema imune causa autoimunidade. O que é isso? Autoimunidade é o sistema imune reagir contra a gente mesmo. Então, ao invés de ele ter um papel protetor, ele nos agride. E aí aparece a doença autoimune, né? E aí nós temos várias doenças autoimunes, como, por exemplo, o lúpus, ele tem um ator sistêmico. O lúpus é uma doença autoimune que ocorre com mais frequência na mulher, causa inúmeros sintomas, lesões de pele, queda de cabelo, comprometimento renal. Então, aquilo é fruto de uma autoagressão do sistema imune contra a própria pessoa. Outras doenças autoimunes, para exemplificar, artrite reumatóide, uma doença que, se não tratar, ela gera deformidades articulares que podem ser irreversíveis, né? E apenas só para lembrar, né? Várias condições que a gente vê, né? Como, por exemplo, o próprio vitíligo, aquela doença que o dermatologista lida na pele, em que a pele fica com aquelas manchas brancas, sem pigmentação, aquilo também é doença autoimune. Então, habitualmente, o reumatologista, ele lida com essas doenças musculoesqueléticas, né? E ele lida com doenças autoimunes que, característicamente, elas não são localizadas, elas são sistêmicas. Então, diferente do vitíligo, por exemplo, que só pega a pele, ou da tireoidite de Hashimoto, que é autoimune e pega só a tireoide. O reumatologista, habitualmente, ele lida com doenças autoimunes, de autoagressão, que são sistêmicas, que pegam, ao mesmo tempo, a pele, a articulação, o pulmão, o rim, e que, frequentemente, se não tratada e não diagnosticada numa fase precoce, ela pode ser grave, né? Lúpus pode, quando compromete o rim, se não tiver um diagnóstico precoce, um tratamento adequado, e gerar, inclusive, até mesmo insuficiência renal. O rim pode deixar de funcionar e pode gerar uma repercussão ao paciente. Por sorte, Rafael, a grande maioria dessas doenças reumáticas, né? Sejam elas autoimunes ou não, elas têm novos tratamentos, né? É importante lembrar, especialmente a quem está nos assistindo aqui, que houve um conhecimento muito grande do ponto de vista de como essas doenças autoimunes ocorrem, e isso gerou oportunidade de criação de novos tratamentos, e que faz com que esses pacientes, por exemplo, hoje você não tem mais doente que começa há seis meses atrás, um ano atrás, com uma doença em que você faz o diagnóstico de artrite hematóide, e você gera a esse paciente uma expectativa muito boa de você dizer para ele, olha, nós temos nos últimos anos medicações e várias elas, e disponíveis também na rede pública, né? Que permitem com que você não só vai ficar bom dos seus sintomas, da dor, da rigidez, daquela limitação do trabalho, mas você também não vai mais deformar. Então, é importante ficar ciente de que a procura desse diagnóstico precoce isso gera uma vantagem bastante grande para o paciente. Muito bom isso. Agora, doutor, a gente depois vai falar um pouquinho mais sobre tratamento, mas antes de chegarmos lá, eu queria entender assim, quando a gente fala de doenças reumáticas, a gente tem um conjunto de sintomas que a gente pode pensar, nossa, eu posso estar com alguma das doenças e eu preciso procurar um médico. Ou cada uma tem um sintoma muito específico? Como é que é isso? Bom, essa pergunta é muito pertinente, né? Quando eu, como paciente, devo me preocupar com a possibilidade de estar tendo uma doença reumática, né? Os sintomas mais frequentes são esses sintomas que afetam as articulações. Então, por exemplo, começar a ter dores nas juntas, nas articulações, né? Acordar com uma sensação de rigidez, né? Uma dificuldade para mexer, para mobilizar, né? Um aumento, começar a perceber que as articulações aumentaram de volume, né? E que aquilo não houve uma melhora clínica. Caramba, achei que foi relacionado ao esporte, uma atividade física, achei que tive um entorce fazendo alguma atividade, mas não foi, o tempo passou, não houve melhora e apareceu essa queixa em outras articulações, em outras juntas. Isso deve gerar ao paciente uma procura pensando de que possa, sim, ter uma doença reumática. Outros sintomas que são frequentes nas nossas doenças reumáticas, Rafael, é a presença, por exemplo, de lesões na pele, que podem piorar com o sol, lesões na boca, como ar, boca seca, olho seco. Vários desses sintomas, quando isolados ou associados, eles aumentam a chance de poder estarmos lidando com doença reumática. Vou te dar um exemplo aqui, Rafael. Uma moça adulta, jovem, com 28 anos, começa a perceber que nos últimos 3 anos ela começou a ter lesões no rosto quando foi ao sol e começou a observar que, diferente das colegas quando iam à praia, o rosto dela ficava pior, durava mais tempo, começou a notar que caiu o cabelo, começou a notar que algumas vezes tem lesões nas bocas, de repente começa a ter dores nas articulações e a perna começou a inchar, começou a notar que a urina está fazendo espuma. Procurou o médico e o médico pediu exames e viu, olha, você está com anemia, o seu exame de urina mostra que você está perdendo proteína, podemos estar diante de uma doença autoimune. E o conjunto dos sintomas faz com que um diagnóstico de lúpus tenha que ser lembrado. Doença autoimune que pode ser grave se não tratada e não reconhecido, mas novamente, doenças que têm tratamento. Então, sintomas de dor articular, rigidez e aumento de volume das articulações deve fazer com que seja isso um alerta ao paciente. E procurar um médico, porque a gente também vê aí muita gente convivendo com a dor, achando que dor é normal, né? Aí toma um remédio, vai na farmácia, compra um Dorflex, compra um anti-inflamatório e vai vivendo assim sem realmente procurar uma ajuda para identificar o que está por trás disso, né? Quer dizer, sentir dor não é normal, né, doutor? É sinal de que alguma coisa não está certa? Exatamente. Então, talvez a mensagem que fica é que dor também é um sinal de defesa ao indivíduo, né? Por que a gente, quando pisa, por exemplo, num prego ou alguma coisa, a gente sente aquela dor e recolhe o pé? Ou seja, aquele é um mecanismo de proteção do indivíduo. Então, se você pegar, por exemplo, paciente que tem ranceníase, né? Lepra lá no passado, uma doença hoje que tem tratamento, que tem cura, esses pacientes sofriam de lesões do nervo e eles perdiam a sensibilidade, então eles não sentiam dor e aí eles machucavam o pé. Por quê? Porque aquela dor que avisava eles que estavam tendo um problema, aquilo não ocorria. Então, a presença da dor, das dores nas articulações, aquilo é um sinal de alerta, algo não está bem, né? Isso pode ser, sim, um sinal que passa com que o paciente tenha uma chance maior de ele ter um diagnóstico precoce. Isso é um dado bastante relevante. O que está por trás das doenças reumáticas? Quais são os fatores de risco? É, um dado importante, né? Cada doença reumática ali, rapaz, ela tem uma característica clínica diferente, embora elas são agrupadas dentro das doenças reumáticas, algumas autoimunes ou não, né? Mas cada doença reumática tem uma característica. Mas um dado muito relevante, muito forte, é a genética, né? Então, por exemplo, você veja que é frequente um doente que desenvolve doença como, por exemplo, artrite reumatoide, ele poder te dizer, olha, a minha tia tinha artrite reumatoide, o meu avô tinha artrite reumatoide. Pacientes com lúpus e eritematose sistêmica, às vezes, contam, né? Olha, eu tive uma avó que lá atrás descobriu que ela tinha uma doença lúpus igual o que o senhor está suspeitando que possa estar ocorrendo comigo, doutor. Então, o fator genético, ele está bem claro, né? Então, existem vários genes que foram identificados, associados com diferentes doenças reumáticas. Por exemplo, uma doença reumática que também é frequente, né? Ocorre em mais do que 2% da população, que é a esponglite anquilosante, aquela doença que dá dor na coluna, faz com que o doente tenha dor à noite, ele acorda com rigidez na coluna e ele, se não tratado, ele acaba desenvolvendo deformidade, ele fica com a coluna encurvada, com dificuldade de mobilização. Está fortemente associado ao marcador genético. Em quase 80% dos indivíduos que têm essa doença, ele tem um gene chamado HLAV27, que na população não está presente em mais do que 8%. Então, a genética influencia muito o aparecimento disso. Outros fatores de risco para o aparecimento dessas doenças reumáticas, incluem, por exemplo, até mesmo o sexo. Quando você compara o sexo feminino, comparado com o sexo masculino, o gênero feminino, ele se associa a 8, 9 vezes mais chance de lupus quando comparado com o homem. O homem é mais raro ter lupus, né? Por outro lado, uma outra doença reumática, ele é quase 10 vezes mais comum no homem do que na mulher, que é a gota causada pelo ácido úrico. Então, a parte hormonal, o estrogênio da mulher, ela predispõe a algumas doenças, como lupus, jogrem, e o homem, por outro lado, tem mais chance de ter algumas doenças contrárias à mulher. Então, fatores hormonais, genética, incluindo a predisposição familiar. Um dado que é muito importante, né? Que os pacientes perguntam, né? Tá bom, a genética eu não consigo mexer, doutor, porque ela vem da minha família, eu não tenho como mudar a minha carga genética, né? Também não tenho como mudar do ponto de vista da minha parte hormonal, né? Mesmo que eu faça suplementação, mas aquilo é uma coisa inata ao indivíduo, né? Por outro lado, fatores que a gente chama de fatores de exposição ambiental, que é aquilo que a gente está exposto no nosso dia a dia, podem aumentar ou diminuir o risco de doença reumática. Por exemplo, cigarro, tabagismo, né? Sabia que quem tem predisposição genética, né? E se esse indivíduo que já tem uma predisposição, ele fumar, o risco de aparecer artrite reumatóide aumenta quase 20 vezes mais. Nossa, é muita coisa. A combinação da genética com o cigarro. Com o fator cigarro. Isso, e hoje estudos, Rafael, mostram que outros fatores, por exemplo, como exposição a grandes quantidades de pó, poeira, né? Só para exemplificar, sabe que lá quando teve aquele acidente, aquela tragédia lá do World Trade Center, lá do 11 de setembro nos Estados Unidos, que caíram as torres, aqueles bombeiros que trabalharam lá, tirando todos os resíduos das torres que caíram, eles foram expostos àquela poluição, àquela foligem, ao foda, de todo aquele cenário ali. E muitos deles desenvolveram doenças autoimunes diferentes, doença pulmonar, como sarcoidose, outras doenças. Então, é só para lembrar que a proteção de alguns fatores nocivos, especialmente aqui, eu queria enfatizar muito o cigarro, né? E outra coisa que os doentes comentam muito, Rafael, é em relação ao estilo de vida, né? Então, seguramente, né? O peso corporal, a obesidade, uma dieta inadequada, um consumo de grandes quantidades de alimentos com gorduras saturadas, né? Muito carboidrato, muito glúten, pode, mesmo quando não provado, causando aquilo, aquilo participa, às vezes, em relação a ter um comportamento da doença pior, né? Uma coisa que a gente observa muito na prática clínica, né? É que aquele doente que vem, né? Fazendo uma dieta, que ele come muita verdura, fruta, salada, come menos glúten, come menos comida gordurosa, menos carboidrato, faz mais atividade física, ele perde peso, ele tem, mesmo tomando o mesmo medicamento que ele usava antes, ele tem um comportamento do ponto de vista do quadro inflamatório melhor, ele tem uma melhora clínica. Uma resposta melhor. Então, esses fatores, hoje, são muito importantes, tá? Doutor, a gente vai fazer uma pausa agora e vamos continuar falando, né? Sobre essas questões, só que agora a gente vai para o intervalo e na sequência, então, a gente volta e continua falando, hoje aqui, sobre doenças reumáticas e, sobretudo, como prevenir. Não saia daí que a gente volta já. Estamos de volta com o Nossa Saúde. A gente segue aqui o nosso bate-papo, hoje, conversando sobre doenças reumáticas com o reumatologista Ivânio Alves Pereira. Doutor, nós terminamos o primeiro bloco falando de algumas questões que podem ajudar o paciente que tem alguma doença reumática a ter uma melhor qualidade de vida. O senhor falou muito ali da questão da alimentação, né? Que traz bastante resultados. E o que mais, por exemplo, exercício físico, sono, saúde mental? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí sobre como prevenir essas doenças e ajudar o paciente a ter mais qualidade de vida. Essa é uma questão bem importante, assim, Rafael. Algumas condições reumáticas, né? O tratamento é desafiador porque ela não depende somente do tratamento dito medicamentoso, farmacológico, né? Uma vez fazendo o diagnóstico, você tem que dividir com o paciente uma parte que cabe a ele, né? Então, por exemplo, fibromialgia, que não é uma verdadeira doença, ela é uma situação de uma síndrome que realmente ocorre. Esses doentes sofrem de dor, sofrem de fadiga crônica e eles têm distúrbio do sono, um sono dito não reparador, né? Se eu disser para eles, olha, temos medicamentos que são bons para a sua doença e, de fato, temos, né? Para essa condição um síndrome, mas na prática clínica e olhando os estudos, a gente tem certeza que se não houver uma participação acerca de aumentar a atividade física, tentar melhorar a qualidade do sono, a sua resposta ao tratamento pode não ser boa. Então, habitualmente, dependendo da doença específica, eu tenho que orientar o paciente a procurar um tipo de atividade física. Então, por exemplo, nós estamos falando aqui de fibromialgia, uma condição que ocorre em quase 5% das mulheres. Eu digo para elas, olha, vocês precisam deixar com que o sono seja aquele momento para você ter um bom repouso. Então, você tem que ter pelo menos ali quase 8 horas de sono, não ir para a cama com o celular, não ficar na televisão vendo, às vezes, notícias que deixem, às vezes, a mente pensando em uma dificuldade de atingir um sono profundo, porque elas vão acordar, às vezes, pela manhã, cansada, com um sono que não foi profundo. E aí, acorda já iniciando o dia com fadiga, com dificuldade para fazer atividade física, e aí vem um ciclo vicioso. Caramba, a minha dor não melhora, começa a ter algum estado de desânimo, de desmotivação, e você tem que quebrar isso. Então, o quebrar isso não é somente com o remédio, então, um estilo de vida saudável, com uma boa qualidade do sono, um bom tempo de duração do sono, uma atividade física regular, uma coisa muito importante, atividade aeróbica, essas atividades aeróbicas, sejam bicicleta, caminhar, correr, natação, hidroginástica, isso aumenta, mexe com níveis de serotonina, endorfina, endorfinas são as nossas morfinas endógenas, isso gera também analgesia, isso muda o nosso limiar de dor, se você pegar estudos que foram feitos em atletas, você vai olhar e eles sentem menos dor, e isso é uma situação proporcional, então, o doente quando me pergunta assim, puxa doutor, mas eu sinto dor, então, exatamente, nós vamos ter que começar uma coisa gradual, lenta, mais progressiva, vamos ter que sair desse modelo atual de que a dor impede totalmente atividade física, é importante que essa atividade física seja gradual, lenta, bem orientada, na maioria das vezes a gente pede para esse paciente procurar um profissional que seja habilitado, seja um fisioterapeuta, um educador físico que tem uma competência maior para que possa ajustar, às vezes o paciente vai para uma academia e não sabe usar o aparelho e ele volta pior do que ele foi, então, todas essas orientações, esse paciente vem ao reumatologista, mas ele é um doente multidisciplinar, participa ali o educador físico, fisioterapeuta, participa ali a nutricionista, participa ali várias pessoas envolvidas para o final dar uma melhor condição clínica ao paciente, isso é muito importante. Doutora, a gente tem agora uma reportagem que a nossa equipe preparou sobre o assunto, vamos dar uma olhada? Quem vê esse grupo sorridente, nem imagina que eles compartilham histórias de sofrimento por causa da fibromialgia, uma doença reumatológica que afeta a musculatura e causa dor. O sorriso é pela conquista na evolução do tratamento, eles são pacientes do Ambulatório de Atenção à Saúde da Pessoa com Fibromialgia da Unesc, em Criciúma. O serviço é pioneiro e referência em todo o país. O Ambulatório atende pacientes de 27 municípios da região e todo o tratamento é gratuito, como explica o coordenador do Ambulatório, Ayres Mondardo. Como é que inicia o atendimento? A pessoa vai até a Unidade de Saúde com um diagnóstico fechado de fibromialgia e a enfermeira coloca no sistema SISREG, que é a regulação, que é encaminhada até o nosso ambulatório. Lá eles passam por um acolhimento com profissionais de fisioterapia, psicologia, enfermagem, farmácia e nutrição. Preenchendo os critérios, ele entra para o nosso ambulatório, ele começa a receber os atendimentos. O nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida das pacientes ou dos pacientes. Eu falo das pacientes porque a maior prevalência são em mulheres com fibromialgia e não em homens. Nós temos 97 atendimentos hoje e apenas um é homem, o resto são mulheres. Então, o nosso objetivo mesmo é melhorar a qualidade de vida deles, não somente da paciente, mas sim da família. O programa faz com que a família se envolva também nos atendimentos. Para os familiares também entenderem que fibromialgia sim, é uma patologia e ela existe. Muitos dizem que é psicológico, mas não, ela realmente existe. Em 2022, o ambulatório realizou cerca de 2 mil atendimentos. Durante o tratamento, cada paciente recebe até 24 atendimentos. O relato dos nossos pacientes é que elas melhoram significativamente. É uma melhora que elas não sabem explicar também. Elas choram, nós nos emocionamos com os relatos delas e a gente vê que a gente está no caminho certo, que as pessoas precisam ir além só dos atendimentos. Que a gente envolve a família, essas conversas, a gente vê que o serviço enxerga, vê elas como realmente pessoas que têm a fibromialgia e que são pessoas importantes para a sociedade. Que elas têm os seus limites, mas elas precisam viver além dos seus limites. A Jusce Mery confirma, é preciso confiar em dias melhores e eles virão. Estou feliz, estou alegre por essa oportunidade, creio que coisas melhores tem aqui dentro para me ajudar. Eu sei que vai acontecer no momento certo, no momento certo, eu sei que também essas dores da fibromialgia vai aliviar e eu vou conseguir vencer, né? Doutor, como o senhor bem falou e a gente viu na reportagem, é muito importante a pessoa buscar realmente se cuidar além de uma questão de tomar um medicamento. E aí, eu gostaria de saber do senhor, porque hoje a gente vê só no Brasil são mais de 15 milhões de pessoas com algum problema reumático. Qual o impacto disso de forma social, econômica? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, isso é muito importante, assim, né, Rafael? As doenças reumáticas, elas ocupam do ponto de vista de posição uma causa muito importante de afastamento do trabalho, né? Junto com as doenças cardiovasculares, né? As doenças reumáticas, como, por exemplo, a osteoartrose, a espondilite, a artrite reumatoide, e ela, infelizmente, se não tiver um diagnóstico precoce, a chance desse paciente deixar de produzir, né, e de gerar renda para ele, para a sua família, para os seus dependentes, é um problema realmente muito grande. Por isso que esse cenário, ele vem mudando, né, quando você olha, né, aquelas mesmas doenças que determinavam um passado, né, o afastamento precoce, né, esses doentes que tinham espondilite anquilosante, cedo eles ficavam aposentados, com invalidez, perdas de situações salariais, pelo afastamento pela doença, né, então, isso gerava uma situação que era realmente muito difícil, por sorte, isso vem progressivamente mudando, né, então, isso inerente aos novos tratamentos que esses pacientes têm, mas lembrar que algumas condições, elas ainda são muito frequentes, porque algumas das doenças reumáticas, elas são também degenerativas, e na medida em que a população vai aumentando a sua sobrevida, né, a gente vai tendo uma população mais idosa, também, essas condições vão aparecendo de forma mais frequente também, né, mas o impacto é muito grande, né. Com certeza, e aí o senhor falou em questão de tratamentos, e eu queria saber o que tem de mais moderno hoje no mercado, né, focado para essas pessoas que sofrem com algum tipo de doença reumática? Bom, isso é muito relevante, né, veja que eu comentei ali que doenças, né, como osteoporose, doenças outras, autoimunes, não osteoporose, mas, por exemplo, artrite hematóide, lúpus, vasculite, todas são doenças, essas autoimunes, elas com o conhecimento das alterações do sistema imune, existem hoje a criação de drogas que a gente poderíamos dizer assim, inteligentes, que elas vão ao alvo onde está o problema, elas são muito específicas e encontrar no sistema imune aquilo que está desregulado, aquela substância, aquela célula está em quantidade maior, eu vou bloquear exatamente ela, então, existe a geração nos últimos 20 anos de medicamentos em reumatologia chamados medicamentos biológicos, e esses medicamentos biológicos são usados em artrite reumatóide, artrite psoriásica, a psorias, são usados em lúpus eritematossistêmico, em escondilite, e esses doentes tiveram uma resposta muito grande, né? E o mais importante disso tudo, gente, é que isso mudou a qualidade de vida desses pacientes, mudou a capacidade laborativa, né, de produção de trabalho desses pacientes, mudou a chance desses pacientes não desenvolverem deformidades nas articulações irreversíveis, então, isso faz parte hoje do arsenal, do grupo de medicamentos que podem prevenir a piora da doença, então, hoje, na reumatologia, a gente tem um grupo de drogas muito benéficas para esses pacientes, e isso, novamente, a gente bate naquilo que a gente estava discutindo, né, Rafaela, que é a importância do diagnóstico precoce e de uma boa estratégia de tratamento, e lembrando, né, o SUS disponibiliza essas drogas biológicas e outros medicamentos eficazes para os nossos pacientes com doenças reumáticas, o que é uma grande notícia, né? Com certeza, uma grande notícia, e aí, né, tendo esses remédios mais poderosos, mais modernos, aliados à questão que a gente falou ali, de uma vida mais saudável, com uma alimentação mais balanceada, exercício físico, um sono reparador, quer dizer, aumente muito a qualidade de vida dessas pessoas, né, doutor? Com certeza, isso é muito importante mesmo, fundamental. Nosso tempo está encerrando, e eu gostaria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais, deixasse um recado aí para os nossos telespectadores. Bom, Rafaela, a mensagem que fica é lembrar, né, doenças reumáticas são doenças, doenças reumáticas são doenças frequentes na população, por sorte, o seu reconhecimento não, obviamente, somente pelo médico reumatologista, mas pelos médicos de outras especialidades e pelos grandes parceiros médicos, né, os profissionais que lidam com áreas afins, né, os fisioterapeutas, os nutricionistas, né, os educadores físicos e todos os envolvidos hoje reconhecem a possibilidade e é muito comum, olha, eu fui lá no meu fisioterapeuta ou eu fui lá no meu nutricionista, ela suspeitou que algo diferente pudesse estar ocorrendo e que pudesse ser autoimune, então, o reconhecimento precoce é a mensagem que fica porque hoje temos de uma forma multidisciplinar e de uma forma não somente farmacológica oferecer a esses pacientes uma mudança do curso clínico da evolução da doença reumática, então, na presença de sintomas procure sim um reumatologista e outros médicos que tenham conhecimento dessas doenças autoimunes e das doenças reumáticas para que tenha um bom diagnóstico e tenha oportunidade de ser tratado. É isso, e quanto mais cedo melhor. Doutor Ivano, é um prazer enorme conversar com o senhor, ter o senhor aqui no Nossa Saúde, muito, muito obrigado por dividir aí a sua experiência e os seus conhecimentos conosco. Obrigado, Rafaela, obrigado aos espectadores, muito bom ter vindo aqui. Um abraço. E assim, então, nós vamos encerrando Nossa Saúde de hoje. A você, obrigada pela audiência, nós nos vemos no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho